Fala galera, beleza? Trazendo aqui pra vocês aí, show de bola galera, Copa do Brasil sem final, cara, só tem jogão, cara, e como teve jogo hoje, cara, só top aí, cara, os jogos foram muito bons, né, como Atlético Mineiro e Vasco da Gama, cara, o jogo foi o tempo todo aí, pessoal, cara, tá muito top, galera, o Flamengo aí também, jogando muito aí também, cara, tem muito tempo que eu não via o Flamengo jogando assim, né, e o Corinthians ali na corda ali, né, e tudo mais ali, mas o Corinthians conseguiu segurar um pouquinho ainda, né, A gente vai mostrar pra vocês o resultado, galera, então não deixa de escrever, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, tá, galera? Vou mostrar pra vocês hoje os jogos que teve hoje, no caso, né, e os outros jogos, a data e a hora, galera, então não deixa de escrever não, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, galera, vamos lá, vamos começar aqui com Atlético Mineiro e Vasco da Gama, cara, foi muito jogão, cara, quem assistiu foi muito top, cara, o Vasco da Gama conseguiu abrir o placar e depois o Atlético Mineiro conseguiu fazer dois aí, então ficou dois a um Atlético Mineiro aí, né, que no caso vai jogar contra o Vasco em casa, né, em San Januário, galera, quem que vocês acham que vai passar, cara? Cara, é bem difícil porque o Vasco lá, cara, ele sempre dá aquela virada, não sei o que acontece com o time, né, e a torcida sempre ajuda muito, né, e o Galo, cara, tem hora que ele joga muito bem, mas tem hora que ele dá uma parada que não sabe nem como, né, e tem o Felipe Coutinho também que tá jogando bem, cara, pô, se tu vê o gol que o Felipe Coutinho fez, cara, é brincadeira, né, cara, cara, de futsal ali, que o cara rapidinho de ible e pum, mete pro gol, então, cara, fica bem difícil aí, quem que vocês acham que ganha, cara, Atlético Mineiro ou o Vasco da Gama, cara, bem difícil, então, por enquanto, Atlético Mineiro 2 a 1 em cima do Vasco da Gama, o segundo jogo, galera, só pra vocês terem ideia, vai ser no dia dia 19 do 10 aí, às seis e meia da noite aí, pra vocês terem ideia, tá, galera, então, esse vai ser o segundo jogo aí, dia 19 do 10, às seis e meia da tarde aí, tá, galera, agora a gente vai falar sobre o Flamengo, cara, Flamengo, cara, jogou muito, cara, tem muito tempo, você que eu não vi o Flamengo jogando daquele jeito, né, o Corinthians, cara, passou um perrengue, cara, mas também, o Corinthians também foi pra cima também, cara, teve bola na trave, cara, cara, cada jogo, jogou top, ficou muito bom, é, assim, tem muito tempo que eu não vi esse duelo, né, de Flamengo e Corinthians, mas, cara, voltou um pouco também pro Corinthians também conseguir empatar esse jogo aí, cara, aí também voltou também um pouco também, que o Hugo também engarrou pra caramba também, o Flamengo teve várias oportunidades, né, de ampliar, só que o Hugo também não deixou, galera, então, esse jogo aí, por enquanto, o Flamengo jogou em casa, né, deu de um a zero aí, pra vocês terem ideia desse jogo, né, e o próximo jogo, pra vocês terem ideia, galera, vai ser dia 20 do 10, cara, que isso aí deu um problema sério aí, né, o Corinthians reclamou, o Vasco da Gama também reclamou, porque passou pro dia 20, né, esse jogo era pra ser numa quinta, passou pro domingo, pra vocês terem ideia, então, cara, a chapa tá quente também lá, né, na CBF e tudo mais lá, galera, então, cara, quem que vocês acham que ganha, cara, o Corinthians, que vai jogar em casa agora, né, e o Flamengo vai com um golzinho pra lá, né, cara, vai ser bem difícil, acredito eu, que o Flamengo agora tá com o Felipe Luiz, né, cara, ele vai demonstrar futebol ali, cara, vai ser bem difícil, cara, não sei nem como é que quem pode ganhar ali, cara, o Corinthians, que vai jogar em casa, né, e o Flamengo, o Flamengo tá jogando muito, cara, você viu, quem viu o jogo, o cara tá top demais, galera, então, esse jogo vai ser no dia 20 do 10, tá, vai ser 4 horas da tarde, esse jogo aí, cara, vai ser muito jogo, cara, vocês não perdem, não, cara, o cara vai ser top, galera, então, o que que vocês acham que ganha, Corinthians ou Flamengo, ou Vasco da Gama ou Atlético Mineiro, galera, deixa de se inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, galera, porque é Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, pessoal, até a próxima aí, fiquem com Deus aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri